Salve, salve galera, eu sou o Alê e sejam todos bem-vindos ao Animotion. Bora continuar falando de louquismo e agora o bagulho ficou louco, a outra mina lá também tem dois corpos. Mano, isso aqui tá ficando cada vez mais maluco. Mas antes de começar já deixa aí o seu like, se inscreva no canal e também confira os outros vídeos que eu tô postando todos os dias. O vídeo de Alesside, Louquismo e The Boxer, The God of High School, que em breve vai voltar do hiato. Então agora sem dados recados, vamos logo pro vídeo. Então vamos lá mano, capítulo 61 de Louquismo, a gente parou no capítulo 60, né? Que foi quando alguém apareceu ali, que a cachorrinha tava dando as cria lá e tal, né? Tava tendo filhote e apareceu uma pessoa ali, né? Vamos ver quem que será, né? O cachorrinho tá latindo aqui, por que você voltou de novo? Vai embora. Nossa, mano, não machuca o cachorrinho, pelo amor de Deus, cara. Quem que é, mano? Não se aproxime, mordeu ele. Vai embora. O que você quer levar agora, seu ladrão? Saia daqui, você tem a minha casa. Ai, para de me morder. Ai, é o suque, mano. Nossa, graças a Deus, meu coração quase parou. Sua danada. O que que ele tá querendo aqui, mano? Você não mordeu a sujung assim tão forte. Você ficou assim só porque eu peguei o seu cachecol? Prontinho. Sua nova casa temporária. Ai, ele colocou a caixinha. Uma dama grávida não deve pegar resfriado. Hã? Não está mais frio? Ai, ele pegou pra lavar, acertei... Olha lá, eu lavei, ah. Sinto muito por ter levado sem sua permissão. Estava tão sujo e eu pensei que seus filhotes poderiam adoecer por isso. Ah, mano. Mandou bem, mano. Minha dona, minha dona. Inu parece realmente feliz. Poderia ser porque ela se sente mais confortável? Ela começou a entrar em trabalho de parto. Quando cães vão ter crias, ficam muito estressados quando alguém está por perto e olhando. Então não podia ficar perto dela. Por isso assisti de longe. Inu deu o seu melhor. Inu, quem lutou sozinha por muito tempo. Ah, deu... Olha os filhotinhos, moleque. Que da hora, pô. No fim, se tornou mãe de quatro lindos filhotes. É sopa de álcool. Eu trouxe lá da conveniência. Ela acabou de dar a luz, mas ela tem força para tentar me afastar. Ela não deixa ninguém se aproximar dela. Assim ela não vai comer. Nossa, mano. Caramba, que cachorra burra também. Come o bagulho aí, mano. Ela se esforçou bastante, então vai precisar se nutrir corretamente. Mas ela não deixa ninguém se aproximar. O que eu faço? Arrasta. Ah, ela finalmente, tipo... Ah, tá bom, cara. Eu vi que você é um cara legal. Inu. Inu, você está comendo o que eu te dei. Coma isso, Inu. Coma tudo mesmo. Você deve estar com muita fome. Vou te trazer comida todos os dias. E ela também veio, mano. Que da hora, pô. Aquele rapaz, todas as noites. Ih, tá apaixonada do gordinho. Tá apaixonada do gordinho. Inu, coma bastante. Cala a boca. Inu, come algo que eu trouxe pela primeira vez. Fui ao banheiro. Volto logo. Isso é ruim. Até quando ele morreu enquanto cagava. Ele deixou a conveniência sozinho, tá ligado? Eu queria muito ver você, então eu pedi a seu pai. Espera não estar te incomodando. Sim, você está incomodando. Cara chatão, mano. Senhora Sujong. Isso me incomoda muito. Usei esse corpo para trabalhar durante alguns dias. Você não me deu o seu número da última vez, então eu pensei que conseguiria te ver a trabalho. Hong Ji Tai. Filho mais velho da grande corporação H. Ouvi do seu pai que você é a principal acionista da Paprika TV. Eu não sabia que você já tinha interesses no ramo de negócios. Ah, gosta de carro. Mano, que cara chato, velho. Meu Deus, que maluco chato, ô. Se tem uma coisa que você tem que saber quando a mina não está interessada, tá ligado? Olha a cara dela. A mina está tipo, fala mais, fala mais. Chatão, pô. Meu Deus, por causa dos grandes donos de prédios, Paprika TV não é mais tão polar como antes. Até o seu gente exibir um programa na Paprika TV na nossa emissora. Nossa, que cara chato. Ele é importante para o papai, porque ele é amigo de pessoas ricas. Se fizermos um programa com várias celebridades, as pessoas... Ai, que papinho de TV, Paprika TV, mano. Pode já começar com o nome do bagulho, é Paprika TV. Você acha que dá certo uma TV que se chama Paprika TV, pô? Ah, parando para pensar. Se trabalharmos juntos, eu posso te ver mais vezes. Somos parceiros de negócios. Agora então, me dê seu número, por favor. Mesmo que ele seja de elite e tudo mais, talvez possamos até jantar de vez em quando. Todos os caras são iguais. Obrigado. E ela, tipo, só sorrindo, tipo, por conveniência, né? Meu Deus, não precisa me agradecer, Siljong. Apenas confia em mim, otário. Por causa dele, eu não pude ir para o colégio esses dias. Isso com certeza será um problema. Minhas previsões... O quê? Meus pais? Sim, como pode faltar tanto logo após se transferir para cá? Professor, eu estava bem doente. Você está mentindo. Traga seus pais amanhã. Nossa, agora azedou para ela. Ah, meu Deus. Se você olhar nos meus arquivos, verá que eu não tenho mãe. Certo, ok? Então, conta ao seu pai. Ele não vive comigo. Se o papai for lá, ele comprará o colégio inteiro. Então, quem é o seu guardião legal? Eu tenho uma irmã mais velha. Ah, aí ela mandou, garotinho. Ela vai ir no corpo bonitona para fingir que é a irmã mais velha. Gênio, moleque. Gênio. Gênio. Aí ela mandou. E olha lá. Lá vai para o departamento de voz e dança. O nome dela é... Que chatice. Quem que é? Nossa, ela é muito linda. Ah, ela já está chegando aqui. E aí, Jim Robinho. O que achou da minha popularidade? Devia pensar que é uma honra andar comigo. O que esse retardado está fazendo? O que ele está olhando? Para quem ele está olhando? Olha lá. Ninguém resiste. Ela é muito gata, pô. O que eu estou fazendo seria minha própria guardinha legal. Gênio. Esse cara, ele estava maltratando a Enu. Então, é como eu pensei. Vamos ao mesmo colégio. E o I é da minha turma também. Eu convidei ela para uma entrevista exclusiva na Parapoca TV antes. Nunca nos encontramos com esse corpo antes. Nossa, mano. Ela vai se vingar. Ela vai se vingar. Ela é realmente maravilhosa. Será que eu vou me encontrar com ela? Ih, azedou para você aí, ó. Azedou para a Il, moleque. Se ferrou. Então, vamos lá, mano. Capítulo 62 de Louquism. Ô, essa estratégia dela de usar o corpo bonitona dela lá para falar que é a sua guardinha legal. Ô, foi genial, pô. Muito inteligente, mano. Ah, então você tem uma irmã tão linda como a Siu Jong. Vocês parecem até gêmeas, mas você é um pouquinho diferente. Ah, tá bom. Já vou indo. Sim, volte para nos ver de novo. Estava sendo comparada de novo. Meu Deus do céu. Quem é essa? Ela é linda. É perfeita. É uma celebridade. De que departamento ela é? Quem é ela? Ela é do nosso colégio. Nunca vi uma garota tão bonita assim em toda a minha vida. Ah, Siu Zou Jong não veio para o colégio nos últimos dias. Será que foi por nossa causa? Será que nós vamos ser punidas? Yui. Ih, azedou para ela, mano. Por que você me perguntou no isso? Não foi eu quem a tratei como escolhida. Foi? Que irritante, credo. Não só você estava falando. Ei, quem é o Yui? Você não deveria ter feito isso. Por que fez aquilo com uma garota que acabou de se transferir? Nossa. E ela levou uma chamada do carinho que você gosta, pô. Para você aprender a parar de ser trouxa. Por que não consegue parar de fazer isso com as pessoas? Aí, viu? Trouxa. Jin Sung, mas eu não fiz nada com ela. Sim, Lee Jin Sung. Por que você está falando isso para a Yu? Fãs da Yu, olha lá. Estão querendo brigar comigo? Eu fiquei puxando o saco dessa garota. Eu vou fazer vocês comerem de canudinho o resto de suas vidas. Deveiam cortar fora suas bolas logo de uma vez. Jin Sung, você está brigando de novo? Do que você está falando, Mijin? Eu não queria brigar nem um pouquinho. Não, puxa o saco de minha mulher. Corta logo, olha lá. Viu? Tipo assim, os caras estão puxando o saco da Yu, mas ele puxa o saco da Mijin, que é a mina que ele gosta. Todo mundo é igual, todo mundo é hipócrita, pô. Por favor, cuide bem da Su Jong. Coma, por favor. Sou irmã da Su Jong, somos irmãs gêmeas, então temos a mesma idade. Ah, que ela estava com um porquinho da loja de conveniência. Irmã gêmea. Por favor, comam. Ela não parecia com a irmã. São gêmeas fraternais, olha lá. Ah, agora todo mundo gostou dela, né? Ela é linda mesmo. Será que ela é amiga do porquinho? Ela me incomoda um pouco. Ela parecia ser amiga dele. Que tipo de relação há entre os dois? Ih, e oi. Ela é irmã dela? Impossível. Ela me odeia aí, viu? Azedou pra tu, pô. Por favor, não impliquem com a Su Jong. Quem está aplicando com ela? Eu não sei de nada assim. Eu já ia ficar ali do meu lado agora mesmo. Não foi a Yu. Yu, não deveria fazer isso. Sim, isso mesmo aí, viu, mano? Apareceu uma mina mais bonita, os caras já mudaram de opinião. Dane-se, tá ligado? Não se preocupe com a Su Jong. Eu vou tomar conta dela pessoalmente. Pode deixar. Nossa, eu sou demais. Aí, ó. Ela sabe que você é um babacão, pô. Ele também me ignorou. Ah, sim, bom. Ah, a resposta dela foi frígida. Ei, me dê o seu número de seu telefone. Ah, olha lá o cara, pô. O Jim Robbins está tentando pegar o número dela. Hum, ele é homem mesmo, hein? Foi ele quem. Pô, eu consigo. Eu sou macho pra caramba mesmo. Ele que queria bater naquela vez, né? Viu? Ele me ignorou por causa da minha cara e maltratou a Inu. Eu não suporto caras como ele. Eu não quero e também não gostei desses seus óculos. Toma, trouxa. Toma sua parte aí. Que fora... Eu também não gosto dele. Ela é bem confiante. Moleque, ela humilhou todo mundo da escola. Ela humilhou todo mundo. Ela é muito linda mesmo. Acho que estou apaixonado. Ela parece uma celebridade. Essa garota nunca viu essas pessoas antes. Ela não é legal. Nossa, por que ele está me encarando? Eu falei algumas coisas para ele no festival. Será que ele ainda está ressentido por aquilo? Eu achei que ela fosse uma boa pessoa. Seu orgulho foi ferido, é isso? Nossa, tipo assim, ó. Eles estão tendo ideias conflitantes, tá ligado? Ele está puto porque ela parece ser um... Ela fica se achando. Parece que ela está... Tipo assim, dá para ver que ela não está se achando. Mas ela teve que dar uma resposta para os caras que trataram ela mal no corpo feio, né? Então faz sentido. Mas ela está achando que, tipo, ele está bravo com ela. Porque ela falou para ele que ele era um bundão lá no festival, né? Mesmo que elas sejam da mesma família. Sujong é muito melhor. Diferente daqueles que confiam na prova para eles e se sentem orgulhosos. Ele é bem melhor, viu? Igualzinho eles estão... Nós éramos como água e óleo. Igualzinho, viu? Os caras estão, tipo assim, ideias conflitantes, tá ligado? Ah, meu Deus. Inu, você está bem melhor. Cala a boca. A Inu ficou bem gordinha. Parece que você comeu bastante mesmo. Aqui, coma mais um pouco. O problema é que ela só come a comida que eu dava. Por algum motivo ela só come a comida que ele dá. Ela não gosta de mais ninguém. Ela está linda agora. Muitas pessoas querem ela agora. A Inu ficou mais bonita e muitas pessoas queriam pegá-la para cuidar. Olha lá, viu? Bando de... Nossa, mano. Bando de maldito. Espero que ela não se machuque de novo. É, dá bem que não deixe ninguém chegar perto dos seus filhotes. Ela ainda está esperando pela sua dona. Eu quero levar ela para minha casa, mas ela não vai sair daqui. Tenho medo que uma pessoa ruim possa pegar ela. Mesmo que eu não possa ficar com ela. Estou indo para o trabalho. Passarei mais tarde quando acabar. Na carinha dela. Minha dona, volte logo, por favor. Olha lá. Ela é muito bonitinha, né, mano? Para onde estão indo? Olha os cachorrinhos que estão indo atrás dele. Voltem aqui. Nós temos que esperar. Voltem para a mamãe. Olha lá. Ele é tão bonitinho. Minha dona, eu quero te ver. Criança, vocês deviam ficar com sua mãe. Vou acabar tomando uma bronca da mãe de vocês. Eu vou voltar de novo amanhã. Olha lá, mano. Que bonitinho, velho. Inu. Sinto muito, querida dona. O cheiro da minha dona está sumindo. Eu tenho que esperar aqui, mas hoje eu posso continuar esperando. Vamos, Inu. Olha lá. Vai com ele, mano. Mandou muito, mano. O gordinho mandou muito. Consegui uma nova família. Alguns meses depois. Muito da hora esse arquinho do cachorrinho, né? Eu não tenho tanto dinheiro. Eu não consigo criar cinco cachorros sozinho. Você deveria dar os filhotes para outras pessoas. Pode fazer isso depois de alguns meses. Eu tenho dois corpos, então tenho que ganhar dinheiro para duas pessoas. Acho que eu terei que fazer isso mesmo. Tenho pena, Inu. É melhor fazer isso do que deixar eles morrendo de fome porque você não tem dinheiro. Ah, e quem está escutando? O loirinho, né, moleque? Esse carinha aqui é um completo maníquo. A gente já falou dele muitas vezes, né? Mas deixa pra lá. Tenho que entregar isso para pessoas que eu possa visitar de vez em quando para me encontrar com eles. Então, Jin Sung. Eu não posso criar cachorros na minha casa. Meu senhor, comi... Ah, todos os cachorrinhos com roupinha, pô. Porque ele decidiu adotar quatro filhotes. Mano, foi um dia... Ele mandou muito também, cara. Você tem medo de cachorros. Mano, ele tem medo de cachorro e adotou os cachorros do Suki, mano. J.U. é sério? Então posso te visitar de vez em quando? Você gosta mesmo de cachorros? Vai criar todos eles. Obrigado, J.U. A cara do... Olha isso aqui. Ele com medo desse cachorrinho, pô. Bora pro capítulo 63 de Loukisme, mano. Ryongsuki, é verdade que você está criando cinco retrievers? Ah, sim. Eles não são retrievers puros. São mestiços. Eu adoro cachorro. A imagem de plano do meu fundo é um retriever. Olha lá, mano. Vasco, será que ele vai catar um cachorrinho, mano? Posso visitar a sua casa, Ryongsuki? Vasco, ainda tem essa foto. Sinto muito. A mãe não vai gostar de estarem perto dos filhotes. Se ele for até minha casa acordar meu cubo de verdade, eu vou ficar encrencado. Ok, eu entendo. Eu também tenho um cachorro. Um golden retriever. Quem que é esse cara aqui, mano? Full esquisitão. Nunca vi esse maluco aqui. Você quer ver ele? Ele passou uns dias no veterinário. Sim, calma, Vasco. Você é do nosso departamento, não é Parque Taijum, o mentiroso. Você sabe pelo menos de que tamanho é um golden retriever? Ah, igual um chihuahua? Meu Deus. O cara estava mentindo, mano. Vamos, Vasco. Não dê atenção ao que ele está dizendo. Não seja grosso com os tolos. Eu também sou um. Ele não é um tolos. Sim, deixa pra lá. Um idiota bem forte, mas tem um caráter bom. Eu tenho o mesmo estilo de cabelo que o dele. Será que ele percebeu? Eu quero que me notem. Meu Deus do céu. Só tem esquisito nessa escola, meu Deus. Ô, louquismo é uma fábrica de esquisitos. Essa é a realidade, né? Ih, vai falar desse cara aqui. Nossa, já estou até com medo desse esquisito aqui. Estou tentando ficar famoso no Facebook faz mais de 50 dias. Facebook, né? Não é Facebook. Retificando aqui. É Facebook. Pode acontecer se eu tentar. Agora eu tenho 20 seguidores. Consegui mais dois. Será que o vídeo de ontem imitando a voz de celebridade funcionou? Eu sou muito talentoso. Meu Deus do céu. Ô, amigão. Ô, quem é esse cara? Porque ele é famoso no Facebook. Ele fica agindo como bonitão pedindo para as garotas curtirem. Se um bonitão de ombros largos se confessar assim para você, você sairia com ele? Ai, meu Deus do céu. Caramba, eu não tenho nenhuma resposta. Essa é porque eu não tenho muitos seguidores. Não sou bom o bastante. Mano, olha ele, mano. Se um bonitão de ombros largos se confessar assim para você, você sairia com ele? Mano, olha esse cara passando vergonha na internet, pô. É o Hyeongsuk do departamento de moda. Se eu te pedir... Ah, e se eu fosse bonito como ele, eu mandaria no Facebook. Se você for bonito ou bonita, pode conseguir tudo. É, mano. Bem-vindo ao mundo real, cara. Esse cara é horrível. Ele está esfregando arroz nas axilas e comendo. Que isso, cara? Vamos lá. Esfrega arroz na virilha e comendo. Meu Deus do céu, mano. O que esse cara está fazendo? E meus comentários não são bons. Deleta, deleta. Nossa, isso é difícil. O que os outros têm que eu não tenho? Vou visitar meus amigos. Minha coleção. Nossa, ele adicionou todas as minagatas, né, mano? Nossa, esse cara é um esquisito máximo, velho. Por que elas são tão bonitas? Não consegui encontrar garotas como elas na rua. Quero ficar famoso logo e me encontrar com todas elas. As mais bonitas de todas. É... Ah, a mais bonita de todas é ela. Hyou-won. O que que é essa mina aqui, velho? Meu Deus do céu. O cara está no OnlyFans, mano. O que que é isso? A foto de hoje está ótima também. Nossa, e ela com a linguinha pra fora, tá ligado? Parece as minhas do Instagram, mano. Uau, mas que bela foto. É, quanta classe. Oi, por favor. Cuidado pra não se resfriar hoje. Ela não respondeu hoje também. Talvez ela tenha tantas mensagens que não tenha visto ainda. Nossa, só ele comentando. Uau, pior que isso é verdade. Entre em qualquer post dessas meninas blogueiras bonitas aí do Instagram e olhe os comentários. Sempre tem uns esquisitos comentando vários bagulhos. Ah, minha princesa, minha linda. Pô, cara, se toca, mano. Ela é uma menina que tem, tipo, 3 milhões de seguidores. Você acha que ela vai responder o seu comentário, cara? Você acha que ela viu você falando assim, ó. Você foi esquisitão comentando. Nossa, que linda. Ela vai falar. Ai, meu Deus, minha show linda. Vou conversar com ele. Meu Deus, cara. Para de ser esquisito, velho. Para de ficar dando like em foto de menina que você não conhece bonitona na internet, pô. Ah, quem é esse cara? Shin Dai-hon. Olha lá, olha lá. O esquisito é o máximo, velho. Que tipo de cara ele é? Deixa eu ver a cara dele. Ele provavelmente deve ser bonito. Uou. O quê? Ele é um gangster? Nossa, mano. Ô, ele vai achar que as meninas vão responder porque ele é gangster agora. Ele tem muitos seguidores. Ele é famoso. Ele é um estudante do colegial também. Ele é um gangster de verdade. O quê? Ele é rico também. Depois de ler seus comentários, dá pra dizer que ele é como o ídolo dos gangsters. Ah, essa mulher. Eu mandei mensagem pra ela e ela me ignorou. Desgramado. Ele as conquista com o dinheiro e tudo mais. Sempre tem um esquisito que, tipo, ver uma mina bonita ficando com outro cara, ele comenta. Ah, você só tá com ele por conta do dinheiro. Ah, só porque ele é famoso. Para de ser esquisito, cara. Vai passar uma academia e emagrecer. Ele tem produtos de grife. Carros importados, mulheres e ainda é famoso. Como um delinquente como ele consegue. Eu também. Pô, é a mesma energia do cara falando que eu sou a moça do Zé Droguinha. Meu Deus do céu. Só tem esquisito, pô. Quero ser desse jeito. Eu quero que me notem. Naquele dia, me senti tão inferior por causa daquilo que pensei que ninguém veria aquilo. O que ele tá fazendo? Pode vir. Ah, meu Deus do céu. O cara tá achando que é o Rambo agora. Você é uma vergonha como gangster. Cheio de bijuteria barata no corpo. Sua mãe que quis não ser assim, foi? Se eu te pegar, você pode ter certeza que vai apanhar até morrer. Então, melhor tomar cuidado. Nossa, ele gravou aquilo. Meu Deus. O cara ainda vai apanhar ainda, mano. Extravasei tudo o que eu sentia naquele momento e enviei para o meu Facebook. Isso aí. Caramba, eu enviei mesmo. Ah, já que ninguém vai ver isso mesmo. Ah, se dane essa merda. Se os comentários forem ruins, eu deleto, como sempre. Já se passaram mais de 30 minutos, ninguém comentou ou compartilhou. Ah, tantos forços pra nada. Se não tiver nenhum comentário até amanhã, eu deleto. Nossa, ele dormiu. O bagulho viralizou. Quer ver? Nossa, como eu detesto o colégio. Bom dia, seguidores. Eu só queria uma resposta da Hyun-won. Ih, azedou pra ele, mano. Vou acabar com o Shin da Hyun, aquele gangster lixo. Esse cara, assim, merece meu respeito. O que é isso? Mais de 70 mil likes. Meus seguidores são mais de 10 mil. Viralizou o bagulho, mano. Postou no Rios com as hashtags certas. De fato, como se isso acontecesse, né? Ah, meu Deus. Da noite passada. O que é que eu... Nossa, eu me tornei uma estrela no Facebook. É, me tornei uma estrela que vai levar uma surra do cara agora. Você pegou o carro do meu irmão e o vendeu para outro? Você pensou que eu não ia te pegar? Eu errei. Nossa, o que é isso aqui, mano? O cara tá levando uma surra. Cala a boca e me traga 70 milhões de won pelo carro. O quê? Mas um carro novo custa 30 milhões. É uma compensação. Sem um carro eu vou me atrasar para um encontro importante. Em primeiro lugar, você não devia ter roubado. Nossa, é o cara que ele falou... Não. Nossa, o esquisitão falou mal desse cara aqui que tá batendo com um taco de beisebol do maluco. Nossa, você acha que o que vai acontecer com ele agora? Além de ser um esquisito e ignorado pelas minas, ele vai ser um esquisito que leva uma surra. Meu amigo. Ô, mano, o chip do maluco aqui. Caramba, você é louco, velho. Mano, azedou pra você, Finn. Azedou pra você. Ele quer acabar com você. Conhece esse maluco? Olha lá. Quem é esse arrombado? Olha lá, viu? Azedou pra você, cara. Olha quem você vai ter que enfrentar agora. Você se tornou famoso no Facebook levando uma surra agora. Capítulo 64 de Louquismo. E, ah, já tô até vendo. Esse cara vai levar uma boa de uma surra, mano. Olha lá. É ele sim, é ele mesmo. Ele é um Burke Knuckles também. Nossa, ele tá andando... Meu Deus do céu. Esse cara, velho. Ô, que vergonha ali, mano. Ô, não consigo nem ler essa parada. Hehe, foi muito engraçado. Aqui ele é... Eles estão falando de mim. Me sinto como uma nova pessoa. Todos estão olhando pra mim. Ah, você é aquele cara do Facebook. Ih, meu Deus. Eu vi seu vídeo. Fiquei impressionado. Ele é muito famoso no Paprika TV. Eu falei com ele da última vez, mas ele me ignorou. Ele não se lembra. Mano, azedou pra você, cara. Você vai ser pego. Ih, tipo assim. Ele não tem nem noção das consequências, né? Meu Deus. Meu Deus, os três mais populares do Paprika TV no nosso colégio. Moon by... Ah, eu, né? O Suker do Rindu. Mano, esses nomes aqui, tanto fazem, mano. Ô, o Duke Hua tá entre os mais famosos. Ó o tag. E agora eu. Eu estou de igual para igual com todos eles. Todas as pessoas comuns, elas... Eu estou no nível superior ao de todos vocês. Meu Deus do céu, olha esse cara, velho. Facebook. Sim, Hyeongsukum, vamos fazer um grupo e gravar um vídeo juntos. Também estou tentando ser famoso no Facebook. E com o rosto dele, milhares de pessoas virão me ver. Ai, meu Deus. Vou te transformar em uma estrela do Facebook em pouco tempo. Eu já fui uma estrela do Facebook. Por que ele quer fazer isso agora? JinSung. Achei que ele fosse um gangster. Mas só quando a Mijin está envolvida que ele estoura. Tenho que tomar cuidado. Mas, Hyeong-do. Qual é a dele? E aí, você topa? Fechou? Eu não sei. E aí, Hyeong-do. Cala sua boca. Não consegui dormir direito. Ô, o JinSung tá poucas ideias. Pô, mas ele tá machucado até hoje. Já passou uns 50 capítulos já, mano. Me deixa dormir. Esse cara ainda acha que manda em mim, mano. Eu sou muito popular agora. Por que eu tenho que ficar quieto quando você manda? Nossa. Meu Deus, os caras não aprendem, cara. Meu Deus, é muito burro esses malucos, velho. O quê? Tá querendo brigar comigo? Sou seu escravo agora? Te comprei várias coisas com o dinheiro que ganhei desgramado. Você não é ninguém. Deveria demonstrar mais gratidão. Ele está com o gesso. Não pode me bater assim. Olha lá. Por que você está me ignorando? Sabe quanto dinheiro eu faço por mês? Ele tem a síndrome da celebridade. Eu acho que ele vai arranjar problema logo, logo por isso. Acho que eu devia colocar seu ID na lista negra. Principal acionista da Páprica TV. Verdade que ela no Corpo Bonito é quase que uma dona da Páprica TV, mano. Nossa, mano. Caramba. O que disse seu desgramado? Ficou maluco? Calma aí. Olha lá. Vocês são amigos. Esqueceu amigos? Quem é amigo? Qual o problema? Ele não tem amigos. São todos escravos pra ele. Nossa, mano. Agora ele machucou o Jinsumbi, mano. Bom trabalho, fingindo-se legal esses dias. Esse seu disfarce barato me nota. Fica levantando seus punhos pra qualquer um depois que foi exposto da academia de boxe. Acha que eu ando com você porque eu gosto? É apenas por mera conveniência. É por isso que eu ando com você. Nossa, mano. Ele ficou bolado. Agora ele ficou boladão, mano. Esse não teve muitos likes também. No meu nível eu deveria conseguir pelo menos 10 mil likes. Deleta, deleta. Isso não é nada bom. Preciso mandar algo mais impactante. Os comentários estão diminuindo também. Por quê? Mano, o cara tá tipo assim. Ele acha que um vídeo viral e agora ele vai viralizar todo dia, né? Ah, ele vai viralizar quando o cara pegar ele, né? Eu deveria ser popular por conta própria. Não por causa do vídeo sobre o Shindai-hon. Ele não está fazendo nada e ainda assim consegue 10 mil likes. Essas piranhas, elas realmente acreditam no que ele diz? Essas pessoas só sabem elogiar e ser gentis. Mas comigo só tem pessoas me insultando. Meu Deus do céu. Eu tenho que ver alguma coisa ainda melhor. Isso é tudo que eu tenho. Nossa, o que ele vai fazer, mano? Ele vai fazer... Nossa, o cara tá raspando o cabelo. Meu Deus do céu, ele não para, velho. Nossa senhora, velho. Aí daí, um, aquele idiota te marcou. Vocês estão falando bastante sobre ele. Você vai apenas ignorar ele. E o cara lá no banheiro pensando... Mano, eu vou massacrar aquele idiota. Deixa aquele idiota. Nós não somos crianças. Já temos 19 anos. Se levarmos tudo a sério, como quando éramos crianças, não vamos ganhar nada com isso. Detesto ter que tirar meus anéis toda vez que vou limpar minha bunda. Que que é isso? Que papo é esse, cara? Temos que trabalhar muito para juntar bastante dinheiro. Não é engraçado? Mesmo que eu ponha qualquer coisa aleatória, elas simplesmente adoram. Tem muita garota estúpida também. Isso é por causa de sua aparência. Se você se parecesse com esse cara aqui, ninguém iria ligar pra você. Verdade. Bom, Facebook, likes, eu não ligo pra isso. O que importa é que essa parada me dá muito dinheiro. Olha o tanto de dinheiro que o cara recebe aqui, mano. Cê é louco. Esses otários engolem tudo e ainda sou pago. Bem-vindo ao mundo, né? Você quer fazer um vídeo comigo? Os comentários ficaram tão ruins assim. Vixe, ele chegou no pior nível, mano. Não importa o que ele envie. Eles dizem que não é interessante. Eu raspei a minha cabeça. Olha a cabeça dele. Eu sabia que ele não batia bem na cabeça, mas ele ainda pode ser útil. Bom, eu ainda posso usar ele. Vamos fazer um vídeo. Com uma condição. Vai ser aquilo que é bom. Vamos filmar aquilo. Nossa, o que eles vão fazer, mano? Nossa, eles desafi... Não! Os dois desafiando o cara junto agora. Nossa, olha lá. Pô, esse trouxa aqui, que era amigo do Jin Sung que desafiou ele, né? Agora vai rodar, pô. E vai ter que pedir desculpa pro Jin Sung pra ele ajudar ele agora. Nossa, eu marquei ele de novo. Olha assim que eu marquei ele. Todos estão nos respondendo agora. Mas se a gente for atacado, estou ficando com medo depois de ler esses comentários. Ah, não se preocupe. Acha que ele não tem mais o que fazer? E ele não faz a menor ideia de onde estamos, certo? Mesmo que ele venha até aqui, eu vou acabar com a raça dele. E escrevendo essas merdas na parede pra essas pessoas pensarem que somos loucos mesmo. E isso é bom. Nossa senhora, meu Deus. Você é bem confiante. Ainda bem que fizemos isso juntos. Você e seus amigos só sabem fazer cosplay de gangster. Tá afim de brigar? Meu Deus, mano. Olha esses caras, velho. É muita vergonha ali pra ler essa parada, mano. Olha esses malucos. Os vídeos foram mais que um sucesso. Eu já tenho mais de 100 mil seguidores. Propaganda, 10 milhão, um patrocínio. Caramba, eu sou uma celebridade. Eu consegui. Eu posso fazer 10 vídeos pra eles e ganharei 100 milhões? Bilhões? Sei lá, isso é demais. Nossa, eu estou em um nível muito alto. Será que é mais uma mensagem sobre propaganda? O que? Eles estão vendo me pegar? Não. Sabia. Uma hora ia chegar, mano. E aí, rindo. Shindaie Hong enviou alguma coisa. Olha esse nome aqui. Parece que é tipo assim, um monte de palavras aleatórias, né? Ryundô Shindaie Hong enviou alguma coisa. Pô, tu tá maluco, pô? O que eu estou indo aí? Ah, agora cê dá um, moleque. Recentemente, esses dois idiotas têm efeito vídeos tirando sarro de mim. No entanto, eu realmente não me importo. E estive ignorando até então. Mas eu deixei eles pra lá e não me importei. E eles passaram dos limites. Esses idiotas se chamam Park Taijum e Ryundô. Nossa, mano. Foi sua mãe que te ensinou isso? Ouviram isso? Eles falaram até da minha mãe. Aí, parabéns. Vocês conseguiram chamar a minha atenção. E aqui está a minha resposta. Agora estou indo pegar vocês. Nossa, moleque. Agora o bagulho vai ficar louco, velho. Ô, o cara tem tatuagem no joelho, pô. Tatuagem no joelho é o ápice do gangster, moleque. No caso, o habitual, pelo menos, né? Agora eu agradeço por não se dizer quem são. Nossa, mano. Os caras... Ô, olha lá, mano. Os caras comentando quem é eles, mano. Azedou, pô. Os caras vão te pegar agora. Já era. Vocês. Vou caçar vocês até achar vocês dois. Aí, ó. Ficou gravando um videozinho falando mal dos caras. Agora aguenta, né? É, rapaziada. Hoje eu estou até vendo que esse gangster vai macetar os dois, né? Mas também, né? Os caras pediram por isso. Mano, é muita vergonha alheia ficar assistindo esses malucos. Ô, sabe? Dá até aquela dor assim no abdômen. Você fica... Nossa, mano. Ô, como que o cara é capaz de fazer um bagulho e se raspar a própria cabeça? Você sabe qual que é o pior? Que tem cara que faz isso na vida real, né? Mas, enfim, né? Muito obrigado a todos aí pela presença. Antes de sair, deixa o seu like. Se inscreva no canal. Valeu. Tamo junto. É nóis. E falou-se.